Passo a passo andando eu vim Alguém disse alô, alô Como vai assim, assim E nasceu amor, amor Mas no dia a dia eu vi Que você, você mudou Logo, logo eu percebi E morreu o amor, amor Quem partiu, partiu chorando Mas o que passou, passou Quem ficou, ficou lembrando Quem chorou, chorou, chorou E eu pergunto a Deus, adeus Ora, ora, o que eu sou Diz-me o que será, será Sem o meu amor, amor E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto